Agora sim, sentadinha a postos ao lado da minha entrevistada do dia, ela, dona do quadro Hashtag TVT, Mari Verdam. Boa tarde, Mari. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TVC. E hoje é um dia muito bacana, nosso TVT, né? Muito bacana mesmo. Hoje a gente volta para o passado, porque Hashtag TVT é o quadro que tem esse propósito, né? Nas redes sociais a gente sempre posta uma foto antiga, lá do Arco da Veia, aqui no A Casa Sua, a gente também resgata algum momento, algum fato. E hoje é um momento. Tamo temática. Direção? Tamo. Tem até música para isso. Ah, não, gente. Tem que dançar. Vamos, falou. Mari Verdam dança no TVC agora com o Rude Vieira, mas dança também no A Casa Sua. Tem que dançar em todos os lugares, minha filha. Estamos descobrindo talentos aqui entre os nossos colegas do Grupo RCN no A Casa Sua. Bom, sem mais delongas, o TBT de hoje é sobre? O nosso TBT de hoje eu separei que é para a Festa do Peão de Barretos, né? Estamos no mês de agosto. É o mês que acontece aí a Festa do Peão todos os anos, que na verdade, amiga, comemoram 65 anos de festa. Nossa, muito tradicional. Isso, desde 1956 que está aí. Essa festa, vou até pedir para o pessoal já colocar as fotinhas para a gente poder falando. Essa festa começou durante um encontro dos peões que faziam passagem da boiada, né? Entre Minas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que eles ficavam em Barretos. Então, nas suas horas lá de descanso, eles subiam nos touros, né? Para ficar brincando, para saber quem que parava mais tempo em cima do touro. Então, começou assim a Festa do Peão. Bem despretensiosa de brincadeira. Era uma passagem ali de muita gente. Pois é, uma passagem, assim, do pessoal que trabalhava mais com o gado, né? Que fazia essa passagem do gado para os frigoríficos. Então, eles tinham igual a gente, tem uma hora de descanso, um tempinho lá para descansar. E se reuniam para fazer essa montaria. Então, em 1956, fizeram a primeira festa do Peão de Barretos, né? E desde lá, a gente só vem aí crescendo cada vez mais. Quem nunca ouviu falar, né? Pois é. Se nunca foi, tem algum conhecido que já foi, um amigo, um familiar, ou pelo menos já ouviu falar. E é o sonho de muita gente. Ah, e eu morro de vontade, puxa. É o sonho de muita gente conhecer o Parque do Peão aí em Barretos. E não é muito difícil, não. Eu, Mari, falo aqui para vocês, né? Sobre essa festa com um pouco de conhecimento que já tive a oportunidade de ir. Mas também tive a oportunidade de ir por causa do meu esposo. Ele que já foi, inclusive, com o Grupo RCN. Que tinha várias promoções para participar e ele foi com a Band FM já em uma das excursões. E aí, foi uma vez, nunca mais, né? A gente parou de ir. Começamos a namorar, ele me arrastou e aí fomos também. E é legal eu te falar isso porque a festa do Peão de Barretos, ela é para todos os tipos de público, né? Para todos os públicos. Para casado, para solteiro, família, criança também você encontra lá. Então, assim, é uma festa muito ampla, muito grande. Só no parque, só no palco. A única exigência é ter um par de bota. Ah, e um chapéu no mínimo. E um chapéu, pronto, já está no clima, já está valendo, pode ir. Já está no clima, é verdade, amiga. Então, é o Parque do Peão, que é amplo, igual eu estava falando. Tem para todos os tipos de público, para todos os públicos, né? E lá no Parque do Peão, igual a produção colocou ali, tem também várias estátuas. Uma delas que eu trouxe aqui hoje é o touro bandido. Esse touro que fez um grande sucesso. Ele é muito famoso, ele foi reconhecido internacionalmente como o melhor touro de montaria, né? E a gente perdeu ele pelo câncer, né? Ele morreu em 2008, só que ele está enterrado onde está essa estátua, aí lá no Parque do Peão. Isso eu não sabia. Pois é, é muito bacana, porque ele fez muito sucesso, né? Inclusive na novela América, que foi transmitida em 2005, se eu não me engano, pela Débora Seco, pelo Murilo Benício, que também foi um grande sucesso. Acho que a gente tem até um pedacinho aí. Um trechinho do vídeo da novela, para relembrar, refrescar a memória. Exatamente. Murilo Benício era o peão? Isso. O personagem teão? Isso, que já era peão, né? E ele foi participar do rodeio em Barretos. E aí ele monta, né? Na novela ele monta no bandido, ele cai na primeira montaria dele, né? Fica em coma por um bom tempo. Mas depois, na final da novela, se eu não me engano, tem a última montaria dele, né? Que ele ficou, na primeira montaria, ele ficou quase os oito segundos, então ele teve uma nota muito alta. E aí, como ele sofre um acidente, fica em coma. No final da novela, tem uma outra montaria que ele acaba ganhando. E essa é a cena da primeira parte, né? Da primeira vez. Isso, da primeira montaria dele, exatamente. Que você acidenta. E é legal essa novela, amiga, porque... As breteiras. Lembra das breteiras? É muito bacana essa novela, que foi um grande sucesso, porque aí conta tudo, né? Conta a vida no agro, conta a vida do peão, conta a vida também das marias breteiras. E sai daquele eixo Rio-São Paulo, que as novelas da Rede Globo, em horário nobre, costumavam mostrar, né? Sim. Bacana. Muito bacana, né? Nós temos uma terceira imagem. Temos. A próxima imagem aí, se eu não me engano, é do Jeromão, que é também um dos... Quem é Jeromão? O Jeromão, ele é um dos organizadores, né? Um dos presidentes da festa do peão de Barretos. Ele que começou aí organizando... Um dos pioneiros, então. Um dos pioneiros, exatamente. E pra representar aí todos os peões, né? Ele fez essa estátua, que ela tem aproximadamente 27 metros de altura. Caraca! Quase 27, Tati. E é um dos pontos mais visitados do Parque do Peão. As pessoas, quando chegam lá, claro, vai pra festa. Muita gente chega de dia ainda pra poder tirar foto com ele. Então, assim, além do touro bandido... É o ícone. É o ícone. Além do touro bandido, tem ele, tem a roda também, a vinheta da frente, né? Do Parque do Peão. Então, assim, tem vários pontos. Porque Barretos não é só um show. E também não é só montarias em touros e em cavalos. É cultura, né? Tem também o alho também. O alho na brasa, se eu não me engano. Tem todos os campings pra vocês, pra pessoal que vai lá, né? É ficar no camping do solteiro, camping dos casados. Tem tudo. Então, assim, é uma cidade, na verdade. E só pegando carona nisso que a Mari tá dizendo, tudo isso é como a gente lembra, como a gente conhece a festa do Peão de Barretos. Só que desde o ano passado, tá bem diferente em virtude da pandemia. E por que a gente escolheu a festa do Peão de Barretos nessa semana, justamente? Porque ontem, ou é hoje? Começou ontem, virtualmente. Começou ontem a festa do Peão de Barretos 2021, versão online. Porque ainda estamos em pandemia, ainda não dá pra fazer um evento de tamanha proporção neste momento, né? Como é Barretos, não é? Como é Barretos. Mas são essas as recordações. Olha aí, gente, imagina uma arena com estande, gente. Pois é, amiga. Meu Deus. 50 mil pessoas cabem dentro, só na arena, tá? Fora os outros palcos, porque Barretos tem o palco principal, que é esse, o palco arena. Mas também tem o palco festeja, tem o palco raízes, tem também uma boate da Band FM lá dentro. Então, assim, é amplo. Outras festas vão ocorrendo ao mesmo tempo? Sim, outras festas. Inclusive, tem a ver até um ano que teve um trio elétrico. Meu Deus. Onde o... Na verdade, vários cantores, né? Tanto de Axé como sertanejo. Michel Teló foi o dono do trio elétrico. Tem vários convidados. E aí, ele sai andando no meio do parque. Então, assim, quem quiser ficar na arena pra curtir os shows e o rodeio, fica. Quem quiser ir pra Boate Band FM, que é um lugar mais de jovens, vai. Tem os palcos raízes, tem o pessoal que gosta do trio elétrico. Então, assim, pra todos os tipos. Todos os públicos mesmo, bem que você falou. Temos uma última imagem, que é embaixadores. Isso. E aí, tem uma história por trás. Pois é. Os embaixadores começou aí desde 2010, né? Que é o que representa todos os cantores da festa. E pra lembrar também dos embaixadores, amiga, é bom falar da festa do peão, porque é também uma festa que ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Verdade. O Hospital de Amor. Então, é todos os embaixadores ali, de uma forma ou de outra. Às vezes, um vai fazer o show gratuitamente, apenas pra arrecadações, né? Pra ajudar o Hospital do Câncer, que é um hospital também que atende aí, em média, 4 mil pessoas por dia em 18 tipos de atendimento diferentes. Especialidades. Especialidades, isso. Desculpa. 18 especialidades diferentes. Então, assim, esses embaixadores contam muito. Começou desde 2010. Já tivemos o Lançantana, igual o pessoal viu ali. Tivemos também Jorge Mateus, Gustavo Lima, que já foi em dois anos consecutivos e ia pelo terceiro, porém, por conta da pandemia, não teve, né? Foi virtualmente. Na verdade, 2020 foi virtualmente também. Então, os embaixadores, eles estão aí pra representar toda a equipe, não só de cantores, mas toda a equipe aí dos independentes que fazem essa festa de Barretos acontecer. Ô, saudagem! Ai, nem me salva, gente! Ô, lembrança boa! Você tem uma amiga fresteira. Eu não era de rodeio. Eu ia, mas não ia pra assistir. Então, quando eu conheci o meu esposo, ele acabou me apresentando Barretos. Esse universo. Nesse universo, né? Do peão. E a gente fica realmente encantada. Principalmente, amiga, pra quem vai nas festas de peão, da cidade, perto, que a gente vai ver uma arquibancada. Eu, quando cheguei em Barretos, fiquei esperando achar uma arquibancada. E, de repente, é um buracão enorme. Você chega num parâmetro, sobe uma rampa de asfalto normal, como se você estivesse subindo uma avenida, e, de repente, chega um buracão que é onde é a arena. Meu Deus, é um espetáculo. Pois é, é o espetáculo. E pra relembrar todo esse momento de festa de peão de Barretos, pra relembrar também o nosso TBT, porque, quando a gente consegue trazer também as nossas memórias, a gente traz justamente esse é o TBT de Mário Verdun, na tela, pro pessoal de casa ver. Ah, nós temos! Nós temos! Muito que bem! Esse é do ano de 2017. Foi o último ano que eu fui. A gente tinha acabado de chegar na arena. Eu e meu esposo, ele todo trajado aí, porque é super fã. Eu também, lá, e no mês de agosto não é frio, mas por ser um lugar, assim, perto de floresta e ser bem aberto, corre um vento muito forte. Não, você tá no clima. Fivela, botina. Pois é. Devidamente trajada. Só faltou o chapéu. Só faltou o chapéu, pois é. O meu TBT não é em Barretos, mas é aí, nessa carona aí de agro girl. Mas tá no look, amiga. No look de agro. Eu troquei o chapéu por um boné. Que também dá muito certo. Tô na roça também. Tô no mato. Não é Barretos, mas tô no clima. É engraçado que esse nosso TBT que a gente trouxe, meio que mudou, né? Geralmente eu sempre trago uma foto sozinha e você traz uma foto com o Bruno, seu esposo. Agora você está sozinha e estou começando. Vira e mexe, é que eu nunca apareço sozinha. Ou eu tô com o Bruno, ou eu tô com o meu sobrinho, Matheus. É verdade. Hoje eu resolvi aparecer sozinha. Mari, obrigada. Imagina, amiga. Foi muito gostoso voltar no passado, relembrar uma festa tão tradicional, tão típica, e que caracteriza tanto o nosso povo, nossa região interior de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Eu que venho dessa região, pra mim também é muito gostoso voltar no tempo e lembrar, apesar de eu nunca ter conhecido a festa de pião de Barretos, quem sabe, no momento pós-pandemia. Não vai faltar oportunidade, até porque se Deus quiser, em agosto do ano que vem, já vai ter passado aí essa pandemia e nós já temos data para o Barretão de 2022, viu? Temos, então anuncia em primeira mão. Que vai acontecer aí, é de 18 a 28 de agosto. Daqui a um ano, exatamente, daqui a um ano. Exatamente. Já prepara o look, já começa a correr atrás de comprar fivela e bota. Amiga, obrigada, viu? Te espero semana que vem, com mais recordações no TBT, aliás, te espero segunda no Babados e Boatos.